Fala aí galera, ai acho que isso é pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é mais uma gameplayzinha aí pra vocês de Call of Duty Advanced Warfare, pois é, essa vai ser provavelmente a última gameplay dessas mais curtinhas que eu tô trazendo pra vocês de dois minutos e meio, finalmente voltei da BGS né, já estou em casa novamente, então agora eu posso voltar a produzir os vídeos pra vocês de forma mais tranquila, com mais calma lá, eu não tinha um computador bom pra fazer as coisas, Enfim, nunca tava sempre em um lugar só, tava sempre muito corrido, agora estando em casa vai ficar tudo muito mais fácil, se você não conferiu, nesses últimos dias eu vim postando várias gameplays de A Defensa do Warfare, que eu gravei direto lá da BGS, ok, então são gameplays exclusivas aqui do canal, e essa daí é a mesma gameplay que eu já postei, na verdade a gameplay não é igual, é a mesma partida né, eu já postei uma gameplay pra vocês do modo uplink, jogando com essa arma e tudo mais, Esse trecho é dessa mesma gameplay, só que é um trecho que vocês ainda não viram, certo, esse vídeo tá saindo agora pra vocês a 1h30 da tarde mais ou menos, e hoje ainda mais tarde eu vou postar um segundo vídeo, dessa vez falando sobre zombies no Advanced Warfare, pois é, lembra que eu havia falado que o copia ainda tinha coisas pra serem reveladas e tudo mais, que não era só o Exo Survival, ou melhor, não era só aquilo no Exo Survival, Pois é, já começaram a vazar algumas coisas, e hoje a noite eu vou trazer um vídeo pra vocês falando um pouco mais, aliás eu vou falar mais do que já foi revelado, agora que eles já vazaram algumas coisas, eu vou dar algumas informações extras pra vocês também, certo, então fiquem ligados no canal, o vídeo deve sair por volta das 7 horas da noite, ok, e claro, durante essa semana ainda eu vou trazer vídeos que vocês vêm me pedindo bastante, falando sobre como foi a BGS, falando principalmente sobre como está o Advanced Warfare, o que eu achei do jogo, minhas impressões, Enfim, falar sobre os mapas, quirks, enfim, vou falar sobre várias coisas, tá, então fiquem ligados no canal durante esses dias que vai ter muita coisa bacana aí pra vocês, inclusive eu vou até cobrir algumas das notícias que saíram sobre a advenção do Warfare nessa última semana aí, e que eu não estava em casa e não tive como trazer vídeo pra vocês, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e esteja gostando dessas gameplays do jogo, se você gostou não esquece de deixar seu like, se você é seu favorito, dá uma conferida no canal se você ainda não viu as outras, e é isso aí, então um abraço a todos, Todos fiquem com Deus e adeelmas!